O Dia das Crianças é uma das datas de maior movimentação no comércio. As lojas da cidade já estão preparadas para atender as demandas e tem presentes para todos os gostos e idades. Esse ano o que nós estamos trazendo? Uma variedade bem grande da linha de todos os brinquedos que estão na mídia, para poder atrair as crianças e os pais. Segundo o levantamento da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, entre as opções preferidas de presente, mais de 64% responderam que vão dar brinquedos, 22% vestuários e calçados e os videogames não chegaram a 5%. Mas há quem aposte em produtos diferenciados para chamar a atenção das crianças. Algumas lojas investiram em brinquedos que unem o aprendizado à diversão. O nosso diferencial são nossos livrinhos de infantis, que a gente tem o de quebra-cabeça, tem o de fantoche, tem a parte também todinha, a pelúcia. Novidade é o Forbibum, que ele interage com a criança no tablet e a Baby Alive, que ela também interage com a criança. Ainda segundo o estudo do Fé Comércio, o consumidor deve gastar em média R$ 148 com os presentes. Esse valor representa um aumento de 15% em relação aos gastos na mesma data no ano passado. A gente aumentou muito o nosso mix e comparando com o do ano passado, a gente está esperando a média um crescimento de uns 15%. A gente aumentou muito o nosso crescimento de uns 15%. A gente aumentou muito o nosso crescimento de uns 15%. A gente aumentou muito o nosso crescimento de uns 15%. A gente aumentou muito o nosso crescimento de uns 15%. A gente aumentou muito o nosso crescimento de uns 15%.